Na minha cama O cobertor parece estar dizendo Que está faltando alguém para cobrir O guarda-roupa já não fecha mais as portas Quebrou até a gaveta do criado mudo Lá em casa está faltando ela Em minha vida está faltando tudo Eu vou fechar a casa e vou jogar a chave fora Pra mim tudo acabou depois que ela foi embora Não adianta ter casa bonita Pra quem perdeu a mulher amada Só voltarei quando reencontrar com ela Porque um homem sem mulher não vale nada Eu vou fechar a casa e vou jogar a chave fora Pra mim tudo acabou depois que ela foi embora Não adianta ter casa bonita Pra quem perdeu a mulher amada Só voltarei quando reencontrar com ela Porque um homem sem mulher não vale nada